Música É aquele carro que carregamos os putos, levamos-os para a escola, deixamos-os na escola Ihhh, é lá mais lindo, é lá mais lindo Faz isso agora, stop, modo R, aceleração Isto tem uma padrada, isto tem uma padrada que nem é bom, nem é bom como dizem os meus amigos nortengues, nem é bom Tão bom Ihhh, a gente vira, a gente vira E o carro aponta com uma violência, vocês não têm noção Depois este zero leque, este zero leque é divinal, é divinal Tão bom pá, tão bom Depois esta performance a sair de curva, este poder, esta potência Peste a terceira Peste a terceira Tchau Tchau Tchau